Já tinha escrito antes? Não, 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 nunca tinha escrito. Gostava de escrever, gostava de escrever, enfim, coisas pessoais, mas escrever não, nunca. Aconteceu nesse domingo, nesse domingo de julho e pronto, foi o começo e foi ótimo que tenha sido assim. Faz agora anos? Faz agora anos. Isto aconteceu em 67, portanto, está a ver, já lá vão 40 e tal anos. 45 anos. E a carreira como jogador, como é que foi? Eu nunca fui grande jogador, estava no Atlético, treinava lá no Atlético, mas… Mas a sério? Não, com juniores, mas depois também percebia que não dava para fazer as duas coisas. E eu percebia também, desde cedo, percebi que a carreira de um jogador de futebol, ou se é Cristiano Ronaldo, ou Figo, ou Rui Costa, ou dessa gente, eu sabia que não podia ser isso e, portanto, achei que tinha que arranjar uma profissão e a minha profissão, aquela que eu gostava, era de escrever. Eu gostava de escrever e, portanto, me agarrei com as duas mãos à escrita. E há uma particularidade, essa é a minha vontade de agarrar a profissão e foi de tal maneira que eu, durante os dois, três primeiros anos, eu trabalhava exatamente para aquecer. Eu lembro-me que ganhava 120 escudos por piquete, era o que lhe chamávamos na altura, que era trabalhar das seis da tarde às duas da manhã, uma e tal duas da manhã, eu ganhava 120 escudos. Eu não tinha carro, eu pagava 75, 80 para jantar e depois pagava 45 para ir de táxi, pódio e velas. Portanto, trabalhava religiosamente para nada, só para jantar. Foi assim, durante dois, três anos, um investimento que, pronto, depois as coisas evoluíram, naturalmente, e depois fui subindo os degraus normais, enfim, dentro da profissão. Hoje em dia é imprescindível ter um curso de comunicação social para ser jornalista. Na altura, o curso tirava-se na própria redação. Na própria redação. E, com todo o respeito pelos atuais professores, não acredito que nenhum dos atuais professores de jornalismo tivesse, tenha tanta ou melhor capacidade do que tinham os homens como Vítor Santos, Carlos Pinhão, Alfredo Farinha, Carlos Miranda, etc. Não parece que isso seja possível. Esta minha opinião não envolve nenhuma crítica àquilo que desconheço, envolve a exaltação daquilo que conheci profundamente. E esse conhecimento também, ao fim de 45 anos de exercício da profissão, se quisermos me dar algum direito para dizer que esses professores, esses professores eram simplesmente geniais. O que é que se fazia nas relações dessa altura que hoje seria completamente impossível? Primeiro, a forma como se faziam os jogos, faziam-se, enfim, eu não digo milagres, mas loucuras. Uma pessoa ir fazer um jogo, por exemplo, e hoje tudo é fácil, e ainda bem que é fácil para estas, para os jornalistas atuais. As coisas, enfim, as novas tecnologias, o imediatismo da notícia torna as coisas muito mais celas, muito mais rápidas, e as coisas são muito mais agilizadas. Naquele tempo nós íamos fazer um jogo, por exemplo, o Benfica ia jogar a Braga ou a Varzinha ou não sei o quê. Uma pessoa, depois do jogo, já tinha o táxi à espera, vinha escrevendo no táxi. Depois escrevia outro bocado da crónica no aeroporto enquanto esperava pelo avião, vinha a escrever no avião. Depois tinha o carro no aeroporto, continuava a escrever até chegar ao jornal para entregar a crónica. Portanto, isto hoje, olhado isto a 40 anos de distância, dizia, dizia, aquilo era tudo louco, aquilo era uma camada de malucos, mas era a forma de fazer o jornalismo. Naquela altura não havia outra. Não havia telex, havia telex, mas os telex não estavam no estádio. Cada um de nós não tinha um telex à nossa disposição no estádio. O fax só apareceu muitos anos depois. O fax, eu creio que foi uma das grandes descobertas, foi uma das grandes inovações, se quisermos, que foi o fax. Já na década de 80, se embora não me atrai só. A princípio da década de 80, que já nos facilitou muito a vida. A gente saber que mete uma folha ali, que passado 20 segundos, que está lá a sair a fotocópia da folha. Agora, hoje não, hoje é tudo diferente. E ainda bem que é diferente, ainda bem que há um jornalismo mais facilitado. Agora, não me parece, tenho dúvidas, se a qualidade objetiva do jornalismo, deste jornalismo que se faz hoje, comparado com o jornalismo que faziam Vítor Santos, Carlos Pinhão, Alfredo Farinha, Carlos Miranda, etc. Perdoe-se-me toda esta juventude que hoje polula no jornalismo, mas aqueles eram melhores do que somos nós hoje. E aí E aí